Chá de Mulungu para que serve e como preparar? O Mulungu, também conhecido popularmente como Mulungu Ceral, árvore de coral, capa-homem, canivete, bico de papagaio ou corticeira. É uma planta medicinal muito comum no Brasil, que é usada para trazer tranquilidade, sendo muito usada para tratar quadros de insônia, assim como alterações do sistema nervoso, especialmente ansiedade, agitação e convulsões. O nome científico desta planta é Eritrina Mulungu e pode ser encontrada em lojas de produtos naturais ou sob a forma de planta ou tintura. Para que serve o Mulungu? O Mulungu está especialmente indicado para tratar alterações do estado emocional, mas também pode ser usado em outras situações. As principais indicações são ansiedade, agitação e histeria, ataques de pânico, estresse pós-traumático, depressão, epilepsia, enxaqueca e pressão alta. Além disso, o Mulungu pode ainda ser usado para aliviar dores fracas a moderadas e febre. Devido a sua capacidade calmante e tranquilizante, o Mulungu é muito utilizado para tratar os distúrbios do sono, como a insônia, por exemplo. Principais propriedades Algumas das propriedades medicinais comprovadas do Mulungu incluem a sua ação acalmante, analgésica, anti-inflamatória, anti-convulsivante, hipotensiva e antitérmica. Como preparar chá de Mulungu? Uma das partes mais utilizadas do Mulungu é a sua casca, que pode ser encontrada na sua forma natural ou em pó para a preparação de chás. As sementes desta planta não devem ser usadas, uma vez que possuem substâncias tóxicas que podem causar sérios danos ao organismo. Para preparar o chá de Mulungu é necessário os ingredientes. 4 a 6 gramas de cascas de Mulungu e 1 xícara de água fervente. Modo de preparo Colocar a casca de Mulungu na água e deixar ferver por 15 minutos. Depois coar, deixar amornar e tomar o chá ainda morno, duas a três vezes ao dia. Evitar tomar mais de três dias seguidos. Possíveis efeitos colaterais Os efeitos colaterais do Mulungu são raros. No entanto, alguns estudos indicam que podem surgir efeitos indesejáveis, como sedação, sonolência e paralisia musculares. Quem não deve tomar o Mulungu está contraindicado para crianças com menos de 5 anos, grávidas e mulheres que estão aumentando. Além disso, o Mulungu também não deve ser usado por pessoas que usam medicamentos anti-hipertensivos ou antidepressivos, sem supervisão do médico, pois pode potencializar o efeito desses medicamentos. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha. E se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.